Alô, amigos do Atual, estamos de volta à tenda da Secretaria de Desenvolvimento de Itaguaí, na Expo 2023. Aqui ao meu lado, o Rafael Machado, que é representante da Cefet. Ele acabou de participar aqui agora de uma rota de conversa sobre qualificação profissional e vai explicar agora pra gente como a Cefet trabalha nessa questão aqui em Itaguaí. Tudo bem, Rafael? Obrigado por conversar com a gente. Explica pro pessoal como é o trabalho da Cefet na qualificação profissional do pessoal aqui da região. Em primeiro lugar, eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui pro público local de Itaguaí. Eu sou o professor Rafael Machado, professor EBTT do Ensino Básico e Técnico e Tecnológico do Cefet Itaguaí, do Rio de Janeiro. Bom, enfim, basicamente no Cefet nós temos quatro possibilidades para os alunos que queiram fazer se qualificar profissionalmente. São eles, o curso técnico em mecânica e industrial, integrado ao ensino médio, onde o aluno faz um bom ensino médio e um bom ensino técnico, tá podendo, após o ensino técnico e médio, fazer os melhores vestibulares do país, né, fazer um bom Enem, por exemplo, e podendo também, através de seleção das empresas, tentar uma oportunidade boa de trabalho, porque aqui na região nós temos grandes empresas, como a Vale, a Terno, a Gerdau, entre outras, né, que tá sempre acessível pro aluno que tem a qualificação certa, tá. Temos também o técnico pós-médio, de logística, em que o aluno tem que ser formado no ensino médio para poder ter acesso a esse curso, e temos também as graduações em engenharia mecânica e engenharia de produção. Para ter acesso a esses cursos, o aluno precisa cursar, precisa fazer o Enem, e através do SISU ele é selecionado, tá. Como o aluno faz esses concursos? Os dois técnicos são cursos, são concursos que é através do edital da página do Cefete, então, você colocando lá no Google a página do Cefete RJ, você vai ter acesso a esses editais quando eles saem, tá, e aí a partir dali você vai se inscrever e vai concorrer a essas vagas, tanto pro técnico em mecânica integrado ao ensino médio, quanto pro técnico em logística. Já as graduações você precisa ter o ensino médio completo e se inscrever no Enem pra passar pela seleção do SISU. Espero ter esclarecido aí. Mais alguma pergunta? O caminho é esse então, pra quem quer se tornar um profissional mais qualificado, tem mais chances na busca por uma vaga de emprego, o caminho pra chegar ao Cefete é esse. O caminho não é só esse. O caminho é esse também. Vou explicar o porquê. Você precisa acreditar, em primeiro lugar, em si. Queira ser alguém bem-sucedido. Busque na sua região a melhor oportunidade. Aproveite na sua área, na sua região, a melhor oportunidade que ela oferece, tá? E aqui tem muitas oportunidades boas. Nós temos o Cefete, o Senai, nós temos a própria Rural, enfim. Não falta oportunidade. Agora, você tem que querer, tá? A Prefeitura ajuda com a divulgação dos concursos. A gente tá sempre divulgando os concursos na rede social, mas você também tem que querer. Queira aproveitar a melhor oportunidade na sua região, tá? Maravilha, professor. Rafael, muito obrigado pela entrevista. Nós ficamos por aqui, mas voltamos em breve com mais da Expo, porque atual na Expo, a informação é diversão.